Você quer emagrecer? Tirar aqueles quilinhos a mais? Pois é, procure experts no assunto. A nutricionista Fabiane Audazzi. Ela sabe o que diz. Vamos lá ver? Oi, Fabi! Tudo bom? Tudo ótimo, amor. E Cina Moraes hoje invade aqui o consultório da Fabi, essa nutricionista. Olha que tudo, que show. E com um projeto maravilhoso chamado Verão para a Vida Toda. O que significa isso, Fabi? Gente, o projeto Verão para a Vida é um projeto que não é Verão 2018, não é Verão 2019. É Verão para a Vida Toda. Por quê? Porque seu corpo, ele não vive só em uma estação. Se você se cuidar para um casamento, se você se cuidar para um verão, se você se cuidar para um batizado, uma festa qualquer, o que vai acontecer com você depois que essa data passar? Você já se perguntou isso? Segura, vamos comigo. O que é isso aqui, Fabi? O que acontece aqui? Conta para a gente esse projeto que você está fazendo, nesse consultório delicioso, que tem um astral ótimo. Gente, olha só. A minha história é a seguinte. Eu sou mãe, hoje, de uma menininha de 2 anos e 7 meses. Mas não muito tempo atrás eu passei por um aborto e tive depressão, grau 3. E nesse momento, com a minha profissão e com essa situação da minha vida, eu lidei com muitas mulheres. E sabe o que eu percebi? Que eu te entregar uma dieta de 1.200 calorias e te mandar ir para casa e voltar daqui a um mês, é crueldade com você. Porque isso é muito difícil disso, se integrar na sua vida, no seu dia a dia. E aí eu percebi que essas mulheres, elas precisam de atenção, elas precisam de carinho, precisam de amor. E é isso que aqui a gente encontra. Dentro da nutrição funcional, coach de emagrecimento e nutrição clínica, nutrição comportamental. É assim que a gente tenta dar atenção para as nossas pacientes aqui. Você pesa essas pacientes? Peso todas as pacientes. Inclusive, hoje, nós vamos entrar num ranking de quem... O ranking está ali, ó. De quem vai perder mais peso a cada semana. E além disso, a gente tem bônus para quem perde mais peso. A gente tem hoje aqui uma atenção psicológica, que hoje vai vir uma psicóloga aqui, dá essa interação. Porque emagrecer não é simplesmente nutrir células. Emagrecer precisa de três pilares. Autoconhecimento, amor próprio e nutrição. Se você não tiver esses três pilares, é como se você fosse viajar para a Bahia, sem saber quais estradas você vai percorrer. Sem saber qual voo você vai pegar. E é assim que eu vejo normalmente. As pessoas entram num processo de emagrecimento, não sabem como vai fazer, não sabem que caminhos percorrer. Ela não se conhece. Pergunta de prova. Um passarinho me contou que existe uma diferença entre a fome emocional e a fome física. Explica para a gente, para os nossos telespectadores, o que é isso? Como eu falei, aqui dentro a gente tenta dar uma atenção globalizada para a pessoa. Dentro de nutrição clínica funcional e dentro de nutrição emocional, dentro de nutrição comportamental. Dentro disso, a gente consegue dividir fome física e fome emocional. A fome física é aquela fome que você sente tremores, mau humor. Gente, eu fico morrendo de mau humor quando eu estou com fome. Dá mau hálito. Você tem até visão turva. Pode desmaiar. O estômago ronca. Esses são sinais físicos que o teu corpo dá quando você está com fome. E são sinais estes que você, de fato, precisa respeitar. Agora, a fome emocional é aquela fome que se divide em três. Em vontade, vontadezinha e vontadezona. A vontade, ela é assim, específica. Ah, eu quero comer um pudim da minha avó. Ela tem nome, sobrenome e endereço. A vontade. E outra coisa, ela não é de urgência. Quando você está com fome, você come um ovo, você come um feijão gelado da geladeira, você come a pizza de ontem, você come a geladeira inteira, né? Agora, quando você está com vontade, ela é específica. Quando é uma vontadezinha, normalmente acontece quando alguém está do seu lado, está comendo alguma coisa. Quando você está num social tomando uma cervejinha e pede um bilisquete. Essa é a vontadezinha. Agora, vontadezona, que é aquela que você come, tipo, feijão com maçã, que é uma coisa que os alimentos não falam entre si, que não tem nada a ver. Que você abre a geladeira de cinco em cinco minutos e fala, cara, eu preciso comer alguma coisa, eu preciso comer alguma coisa. Essa é a vontadezona. Muito relacionada com compulsão. Então, quando eu falo pra vocês que o processo de perda de peso, de emagrecimento, é um processo também de autoconhecimento, esse é um dos passos onde a gente aprende aqui no grupo, que você vai se guiar pra poder conhecer que tipo de fome eu estou tendo. É vontade? É fome emocional? É fome física? Entre outros temas que a gente trabalha aqui, esse é um deles, de autoconhecimento. Aqui dentro a gente procura fazer com que as meninas tenham autoconhecimento, conheçam um pouco de si, do teu corpo, quais são as suas maiores dificuldades para emagrecer, você gosta de doce, você gosta de cerveja, o seu ponto fraco são as situações sociais que sabotam a sua dieta, quais são os gatilhos mentais, ó, quais são os gatilhos mentais que te levam a comer, que te levam a sair do teu propósito, que te levam a te trair. Então, assim, desde quando eu passei por esse processo de depressão e comecei a lidar com essas mulheres, eu tomei essa causa pra mim, porque eu vi que as mulheres de hoje em dia, elas têm dupla, tripla jornada, e elas não têm tempo de se cuidar, elas não têm tempo de olhar pra si, elas não têm tempo de se conhecer. Eu digo aqui no grupo que a gente vive na caixinha do tem que, tem que pagar conta, tem que fazer isso, tem que, tem que, tem que, tem que. E quando é o momento que a gente olha pra gente? Quando é o momento em que a gente se cuida? Quase nunca, né? Se você é mãe, se você tem mãe, se você é esposa, se você é dona de casa, qual o momento que você olha pra si? Qual o momento que você tira pra você e fala assim, não, esse momento é meu. Então, o que isso gera? Gera com que você ache, que você tem uma crença na sua cabeça, de que o momento em que você vai comer aquele pudim, é que você precisa dele. Ai não, hoje, o meu dia foi tão tenso, tão estressante, que eu preciso desse pudim. O meu dia foi tão, assim, ter... É uma recompensa pelos problemas que você tem. Exatamente. Por que que a gente precisa dessa recompensa? Primeiro, nós somos seres humanos, a gente vive de prazer. Segundo, a gente não se conhece direito e acha que encontra na comida a recompensa. Essa recompensa é muito cruel, né? Porque ela te gera uma relação de amor e ódio. Nesse momento, eu amo essa coxinha, mas depois que eu comia essa coxinha, eu odeio essa coxinha, porque essa coxinha me deixa gorda. Não é isso? Então, ela te gera, assim, uma relação de amor e ódio com o alimento. E aqui dentro, eu busco fazer isso. Porque eu peguei e abracei essa causa de que eu quero ajudar as mulheres a terem mais autoconfiança, segurança ao se olhar no espelho, de se olhar no espelho e gostar do que tá vendo. E principalmente, gostar de quem tá morando ali dentro daquele corpo. Isso pra mim é muito importante. E assim, seja PHD, seja mestre, seja tudo. Eu acredito que na frente de um ser humano, a gente só tem que ser outro ser humano. Não importa o título que você tenha. Então, por isso que eu resolvi fazer esse grupo de emagrecimento, verão pra vida. Porque as pessoas saem daqui com o conhecimento pra vida. Não é pro próximo casamento. Uau, gente, fiquei arrepiada. Antes de eu chegar aqui, eu passei por algumas tentações. Por exemplo, passei numa loja, senti uma coxinha. Pssiu, pssiu. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu não posso, não posso, não posso. Eu tô fazendo parte desse grupo, né? Que é muito legal. Que eu até queria parabenizar. A Fabienne, poderosa. Que teve essa ideia e conseguiu realizar a ideia. Porque às vezes você tem a ideia e não consegue realizar. Né? Exatamente. Exatamente. E aqui no grupo a gente tenta focar, a gente foca, na verdade, nesse empoderamento da mulher. Porque muitas vezes ela quer emagrecer. Muitas vezes ela tem essa vontade. Mas o mundo é de quem age. Então se você só tem vontade, não adianta nada. Você tem que ir lá e lutar por si. Tomar o seu espaço e se colocar como dona da tua vida. Tomar rédeas da sua situação. E honrar a tua decisão de emagrecer. Quem te ama de verdade vai aceitar o seu novo posicionamento de vida e vai até te ajudar. Agora pra pessoa entrar nesse grupo, como é que é feito? Tem um site, elas podem entrar no teu WhatsApp. Como é que você pode dar essa informação pros nossos telespectadores? Olha, eu tenho Instagram, arroba Fabienne, com o hino final, underline Nutri. Tenho a página no Facebook, que é Magramente Nutrir Saúde. E tem um WhatsApp também, que você pode falar diretamente comigo. Que é 21-999-15-5517. Onde a gente conversa, a gente na primeira consulta, você faz uma avaliação, uma entrevista. Porque esse grupo aqui não é pra todo mundo. A gente faz uma entrevista pra ver se você está apta a entrar nesse grupo. Porque esse grupo tem um perfil. E muitas vezes eu dispenso algumas inscrições pra que esse grupo mantenha a harmonia, mantenha a coesão de se ajudar. Porque tudo que é em grupo tem essa ideia de ajuda, de união. Então a ideia é essa, você sempre deixar todas as meninas unidas no mesmo propósito. Ai gente, eu já entrei, tá? Só falta você, ó. Vem! Vem!